Oh, não! Não pode estar acontecendo! Não! O quê? Não! 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 Fique longe, por favor! Meu Deus! Ah, não! O que é isso? Tu... tu não tá se movendo? Eu preciso sair! Preciso sair daqui! Não, não, não! Não! Não consigo! O que é isso? O que tá acontecendo? Não! Eu tô preso! Ah, não tem saída! Ah, não tem saída, não tem saída. Ah, não. Vou matar eles! Você matou o Sully. Vou te matar. Você matou o Sully. Vou te matar. Você matou o Sully. Têm-têm, têm-lhes o fogo. Têm-têm-lhes. Têm-têm-lhes o fogo. Têm-têm-lhes. Por que você está indo? Muito bem. Não pode ser real. Não pode ser real. Preciso sair. 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 Não. 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 Ahah. Oneido de esteja. Ahah. Mas que... Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Hora de brincar, Otárus. Tchau, tchau.